Por 30 dias, as visitas a João de Deus no Complexo Penitenciário de Aparecida de Goiânia se restringem aos advogados. A prisão preventiva dele permanece enquanto durarem as investigações. O médium chegou ao presídio depois de se entregar numa estrada de terra na cidade de Abadiânia e prestar depoimento em Goiânia. De domingo para segunda, ele dividiu com três advogados uma cela de 16 metros quadrados, geralmente destinada a políticos. Como chegou tarde, João de Deus dormiu sobre um colchão colocado no chão. O local tem apenas um banheiro e um ventilador. De manhã, tomou achocolatado e comeu pão. O médium vai passar a noite sozinho, numa cela de 3 metros por 2,5, com ventilador e armário. O banheiro fica numa área comum. João de Deus tem acesso apenas a uma ala do presídio e convive com poucas pessoas. Ele tomou banho de sol e se alimentou bem, segundo a administração penitenciária. De acordo com os advogados de defesa, o médium passou o dia abatido. Prisão é prisão, seja ela provisória, seja ela definitiva. Nós não podemos esquecer que estamos diante de um homem de 77 anos, com doenças e que tem as suas dificuldades. A defesa solicitou habeas corpus pedindo a prisão domiciliar. Um dos advogados entrou no presídio com roupas, objetos pessoais e remédios para João de Deus. Ele toma nove medicamentos por dia. Um deles para a pressão alta e outros para o estômago, que teve parte retirada devido a um câncer. Eu considero mais do que justo que ele seja colocado num regime de prisão domiciliar, na pior das hipóteses. Então eu espero sim que isso seja possível, sobretudo porque ele se apresentou espontaneamente, demonstrando respeito ao juiz e ao poder judiciário.